Nesta semana, vamos falar sobre o pacifismo. O PV43 busca o desarmamento planetário e local em busca da paz, do compromisso com a não violência e a defesa da vida. Para saber mais, acompanhe o vídeo na íntegra em nosso site e mais novidades em nossas redes sociais. PV43, plante essa ideia! PV43, plante essa ideia!